Fala galera, Kennedy Campos aqui. Nesse tutorial bem rápido, vou ensinar você como fazer a sua imagem de capa de vídeo para o YouTube, beleza? Se você não sabe o que é isso, continua nesse vídeo até o final que eu vou te ensinar aqui a fazer pelo aplicativo Canva, tá bom? Você loga aqui o Canva, né? Canva.com e lá vai ter imagens gratuitas que você vai logar, vai em login. Então, para você que está entrando agora, ele vai pedir para você experimentar por 30 dias, mas você vai aqui, não assinar o Canva Pro agora. Então, clica aqui que ele vai te exibir imagens gratuitas, ok? Então, entrou aqui, você vai digitar essa barra de pesquisar apresentação, tá? Apresentação. É essa aqui, ó, 1920x1080 pixels, beleza? Não é essa aqui, 4x3, tá legal? Então, é essa primeira aqui. Você clicou aqui, ele vai abrir as opções que tem para você, legal? Então, aqui tem várias opções para você explorar no Canva de vídeo de capa, legal? Então, muito interessante você entrar aqui e explorar essa ferramenta, tá legal? Para você colocar de capa, o vídeo de capa, essa foto de capa nos seus vídeos, legal? Ó, vamos usar essa aqui, ó. Então, a imagem dá para personalizar aqui. Vamos personalizar a imagem. Vamos mudar esse texto, né? Vamos mudar o texto. Tirar esse texto aqui. E vamos colocar como fazer vídeos para o IGTV, beleza? Então, aqui, ó, dá de você personalizar, legal? Dá de você personalizar a cor que você quer. Vamos mudar, ó, vamos colocar esse aqui em vermelho. Vamos lá. Você clica aqui, ó. Então, vamos deixar aqui em vermelho, viu? Vamos deixar a letra, a cor da letra preta. Ó, clicou aqui, vamos deixar a cor da letra preta ou amarela, sei lá. Você vai personalizando aí a cor que fica mais legal. Vamos deixar a preta aqui. Vamos... Vamos aqui... Sei lá. Colocar... Escreva-se. Cuidado de mudar também a cor. Vamos colocar uma cor vermelha. Cuidado de mudar muita coisa aqui, ó. Cuidado de colocar letras maiúsculas, maior. Bom. Então, dá de ir personalizando a sua foto de capa. Tá? Dá de ir personalizando a sua foto de capa para o vídeo no YouTube. E isso vai ter um benefício tremendo para você. Por quê? As pessoas vão ver como fazer vídeos para o IGTV. Elas vão querer saber o que você está ensinando, os truques para colocar o vídeo lá no IGTV. Às vezes, quando você coloca uma legenda em cima e embaixo, a legenda acaba não aparecendo na prévia. Então, tem que ser na medida certa ali para poder aparecer na prévia. Então, legal? Foi show essa sacada? Deu para entender? E agora, basta salvar, né? Se você quiser colocar a sua foto aqui, tirar um print lá do seu vídeo que você gravou e colocar a sua foto aqui no lugar dessa, você pode. É só você ir aqui nessa barra aqui, ó, e fazer o upload da foto aqui, ó. Tá? Mas eu não vou fazer isso agora, não é o objetivo do vídeo. É ensinar como você fazer uma capa bem legal para o seu vídeo. Fica dessa forma aqui, se você quiser mudar esse quadro aqui todo e colocar, ó, se você quiser colocar o quadro todo em uma outra cor, você vai aqui e muda a cor do quadro, ó. Dá uma outra cara para o seu vídeo, tá? Dá uma outra cara para o seu vídeo. Olha só, ficou legal. Bem chamativo, né? Vamos ver esse. E esse? Quanto mais colorido, mais chama a atenção. Só que aí já tirou e me inscreva-se ali. Vamos deixar no azul que eu achei bem legal, bem interessante aqui, ó. Então vamos aqui clicar em baixar. E a gente vai mudar aqui, ó. Perceba que tá em PDF. E vamos tá pra PNG. Legal? Vamos colocar em PNG. Vai sair em alta qualidade. Pra você baixar. Então essa aqui é uma imagem paga. Então, pagar e baixar. Quando não é uma imagem paga, porque eu personalizei. Vai aparecer aqui as que são grátis, tá? Ó, essa aqui seria grátis, ó. Essa aqui não é. Aparece aqui grátis, ó. Essa aqui não é. Beleza? Então, vale a pena escolher uma que seja grátis. Então, e aí você escolhe qualquer imagem aqui. E aí é só clicar em baixar. Você já baixa aqui e já coloca lá no seu vídeo no YouTube. E aí receber mais dicas como essa, valiosas aí pro teu canal do YouTube, pro teu negócio. Você que tá começando a gravar seus vídeos. Essa é uma técnica poderosa pra engajar mais a tua audiência aí com a foto de capa. Com a imagem de capa aí para os seus vídeos no YouTube. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sino pra você receber a notificação quando um vídeo novo, um tutorial como esse, for carregado. Legal? O aplicativo que eu usei aqui foi o Canva. Não dei muita ênfase a ele, nem explorei muito a ele. Eu só falei da medida certa e como editar a sua foto de capa aqui pro YouTube. Tá legal? Então um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.